Alô, alô, alô! Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, vamos falar do homem, Mário Celso Petralha? Cara, vou confessar pra vocês, enquanto estive aí em Curitiba, cara, porra, acho que de cada cinco pessoas que eu conversei, sete falavam do Petralha, contavam uma história do Petralha, falavam, ah, o Petralha é difícil, mas é o melhor dirigente da história do futebol brasileiro. Eu acho que esse título não é absurdo não, velho. Eu considero o Petralha um dos grandes dirigentes da história do futebol brasileiro, se não é o maior. Se a gente for pegar, porra, o que o Petralha fez, eu comparar com o que os outros dirigentes fizeram, porra, é doideira, é doideira, é doideira, é doideira, assim, não. O Petralha, ele tem 95%, não, 95 é foda, mas tem grande responsabilidade do maior projeto do futebol brasileiro, porque, cara, por que eu estou falando de maior projeto do futebol brasileiro, não estou falando de maior clube? Porque eu acho que outros clubes já nasceram grandes, assim, por CEP, por outras situações, por mídia, por politicagem. Não, o Atlético teve que lutar pelo seu espaço, continua lutando pelo seu espaço, e vem sendo muito bem sucedido, né, porque não importa, não faz sentido a gente falar de projeto sem falar de resultado. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo, velho? Primeiro de tudo, eu pedi para você se inscrever no canal, deixar o like, dar aquela moralzinha, se inscrever no grupo do Mercado da Bola, me seguir no Instagram, avisar para os amigos que têm vídeo, isso é muito importante, mas para falar um pouquinho dos bastidores do Mercado da Bola para vocês, porque tem muita coisa na mão do homem, muita coisa na mão do homem, óbvio, a palavra final acaba sempre sendo do Petralha, Petralha é o responsável, o cargo mais alto do Atlético, isso não é segredo para ninguém, é um cara de uma personalidade muito forte, que também concentra muita coisa nele, acho que a gente podia até ver um Atlético com outras lideranças surgindo, porque o Petralha não vai ser para sempre, mas, relato, que o homem é vaidoso também, isso não é uma crítica, eu acho que quando você é um cara diferenciado ao ponto que o Petralha é, você precisa saber sua responsabilidade dentro do cenário, mas também dividir ali algumas atividades, aquele homem que está lá atrás, eu botei o quadro, mas acho que nem está dando para ver direito, que é o alto olho, e é um cara que, por exemplo, conseguiu conquistar o Petralha ao ponto de ser o braço direito ali, do lado do futebol, mas nessa questão de negociações, o Alcoura ajuda, o Paulo Miranda começou a interferir em alguns aspectos, algumas negociações, fazer algumas ligações, por quê? Porque o Atlético foi pego de surpresa com uma saída muito relevante, que foi a saída do William Thomas, o William Thomas que era um cara que eu gostava bastante, achava dentro do mercado de diretores de futebol do Brasil, o William Thomas era um cara muito coerente, era um cara muito alinhado com as ideias do Atlético, um cara moderno, então eu fiquei triste com a saída do William Thomas, mas ao que tudo indica, o projeto da nova administração do Havaí é um projeto muito legal, e por isso que ele acabou aceitando essa saída, e no final das contas, a gente acabou se atrasando um pouquinho no mercado, porque, por exemplo, uma situação que eu até joguei lá no grupo de membros, o Marco Antônio, que é destaque do Botafogo, foi destaque do Botafogo na Série B, é jogador do Bahia, um jogador que foi oferecido para o William Thomas, sabe? O empresário, quando eu liguei para ele, para confirmar a informação, não fazia ideia que o William Thomas tinha saído do Atlético, então, o que essa saída atrapalhou o Atlético nesse início de mercado, é brincadeira, é considerável, mas o William tem direito de seguir a vida dele, não tem nenhum contrato vitalício com o Atlético, o Atlético precisa também ter uma estrutura para não sofrer tanto com saídas, né, velho? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque acabou caindo muita coisa no colo do Petralha, e o primeiro grande caso que está no colo do Petralha é em relação ao Marlos, o Marlos que é um jogador que tem muito talento, muita bagagem, muito nome, muita grife, a torcida do Atlético adora esse jogador de grife, adora esse jogador que chega impactando, e ainda tem a saída do Nicão, e o Marlos ser da mesma posição que o Nicão também, acho que potencializa isso, porque é uma necessidade esportiva, e acaba virando uma questão também mercadológica, de você ter um jogador como o Marlos para uma disputa de Libertadores, o time vai ser olhado de maneira diferente, putz, cara, esse cara estava na Europa até outro dia jogando contra a Manchester United, Inter de Milão, e tudo mais, o que eu consegui apurar do caso Marlos? O jogador que tem interesse de jogar no Atlético, ele considera, ele considera, não é uma parada, estou louco para jogar no Atlético, aceito qualquer 10 reais, ele precisa ver o projeto, e o Petralha está tentando passar esse projeto para ele, de todas as formas possíveis, sabe? Então, as movimentações do mercado do Atlético também, são um recado para os jogadores com que o Atlético está negociando, putz, preciso montar um time forte, para esses caras também terem vontade de jogar no Atlético, sabe? Então, o Marlos também tem que se adaptar a uma realidade financeira muito distinta do que ele está acostumado e do que oferecem para ele quase que diariamente, propostas do mundo árabe, propostas do mercado asiático, propostas do futebol europeu, não dá nem para comparar, nem para comparar, nem para comparar, sabe? Então, vai depender ali do jogo de cintura, o poder de negociação do Petralha, da capacidade de passar as ideias do clube, passar o projeto, porque essa negociação aí, cara, vai ser bem relevante para o ano do clube, sabe? Porque você trazer um jogador do tamanho do Marlos, impacta, tem um peso, e tem um contraponto também, não é só flores assim, porque se o Marlos estivesse no auge da forma física, estivesse no auge da forma técnica, ele não estaria vindo para o Atlético, sabe? Tem a questão física que atrapalha muito o jogador, pode fazer com que o jogador caro, o jogador com que o Atlético precise fazer um esforço, venha e fique boa parte do tempo no departamento médico, isso precisa ser levado em consideração. Será que o Atlético, com o dinheiro que investiria no Marlos, não consegue um nome mais jovem, mais capaz de ajudar numa sequência, que o Marlos? Eu confesso que eu não sei, eu gosto muito do nome do Marlos, quando falaram do nome do Marlos, eu fiquei realmente bastante empolgado, mas quando me apresentaram a esse contraponto, eu fiquei, se for nessas condições, é realmente muito complicado, acho que o Petralha precisa ouvir todos os setores do clube, o setor de mercado, o setor de análise de desempenho, o Valentim, o Alto Olho, aí você vai dar o do outro lado aí, vai falar, mas é óbvio que tem que trazer o Marlos, não é assim, a gente viu o caso do Adriano recentemente, o Adriano é um jogador que tem uma carreira até mais bem sucedida do que o Marlos, chegou aqui e não conseguiu render, tudo precisa ser bem pensado, não adianta fazer coisa no impulso, a gente sacaninha tanto os clubes do eixo, ah, os clubes do eixo isso, ah, os clubes do eixo aquilo, então a gente precisa fazer tudo muito bem pensadinho, para que não aconteça nenhum tipo de gasto à toa, sabe, e outro caso que está na mão do Petralha, o Petralha está tentando negociar com o clube desorganizadíssimo, é o caso Gustavo, e até onde eu sei o Mikael, são dois jogadores que o Petralha gosta bastante, dois jogadores que chamaram a atenção do clube, até pela capacidade e possibilidade de revenda, e são dois jogadores que o Atlético está tentando negociar, mas o esporte, até onde eu falei com o empresário do Gustavo, falou que o esporte ainda não respondeu ao Atlético, então é uma situação até um pouco constrangedora, porque é um Atlético querendo negociar, é um Atlético disposto a pagar um bom valor por dois jogadores que naturalmente seriam muito potencializados no Atlético, sabe, dois jogadores, por exemplo, com perfil muito diferente do Marlos, então para ver como o Atlético também tem uma visão equilibrada no mercado da bola, mas são jogadores assim que precisa passar dessa barreira de fazer com que o jogador queira vir para o Atlético, porque são dois jogadores que têm muitas propostas do futebol brasileiro, do futebol de fora, o metalista da Ucrânia, por exemplo, já fez uma proposta pelo Gustavo, então o Atlético também precisa fazer uma proposta financeiramente atrativa, mas valores, por exemplo, que a gente já chegou na temporada passada com o Babi, e torcer, né, porque acho que tem a sua parte de sorte. Então, fazendo um desenho, Petralha assume responsabilidade em negociações pontuais, negociações relevantes, negociações que aumentam o nível do time do Atlético, o Petralha tem um poder muito forte nas decisões, então se em algum momento acontecer uma desistência, se em algum momento acontecer algum entrave, o Petralha pode sair dessa negociação fácil, sabe, e o Petralha está tendo que, querendo ou não, tampar um buraco. Eu, se fosse o Atlético, estaria correndo atrás de um diretor de futebol de capacidade, não é para a gente ver o Petralha assumindo mais funções, é para a gente ver um Atlético cada vez menos dependente, o homem está ficando velho, o homem está ficando velho, e o Atlético ainda não conseguiu se soltar completamente da imagem e da relevância de Mário Santos Petralha. Vamos ver se com a história da SAF, isso acontece de maneira mais orgânica, de maneira mais natural, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço, valeu, 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 valeu!